Presidente, boa tarde a todos, pessoal que nos assistem, pessoal que está aqui presente, o Edson, presidente, Aurélio, Zorinho, amigo em particular, todo o staff aqui do pessoal do sindicato. Na realidade, Sr. Presidente, é um projeto muito manso, pacífico, está cumprindo um TAC do Ministério Público, o 5.69 de 2008. Mas o que é necessário aqui? Se toda a área pública tivesse o zelo, o cuidado, a responsabilidade que tem esse pessoal do sindicato, algumas vezes eu frequento o local lá, é impecável. E nós observamos, até acredito, quando for fazer uma nova celebração de contrato com outros espaços, deveria ter usado como exemplo o espaço do sindicato que nós utilizamos lá. Em todos os pontos, sem exceção, é um local ímpar, é um oásis naquele pedaço ali, realmente, onde está o sindicato. Eu fico muito tranquilo no voto, até achei, na realidade, está fixado na Lei 13.19.2014, até acreditava um pouco mais que 60 meses ou 5 anos é pouco, porque daqui a pouco está retornando para casa de novo. Mas nós temos que cumprir aquilo que está estabelecido na lei. Então, para avisar mais uma vez, todo o staff do Edson aí, pela responsabilidade, pelo zelo que tem com a coisa pública daquele local. O local realmente maravilhoso, só quem esteve lá e participa, frequenta lá, sabe o cuidado que tem. É a mesma coisa que estivesse cuidando de uma chácara, mesma coisa que estivesse cuidando da casa, não só na parte de zeladoria, como na parte de escritura, tudo aquilo que determina tesouraria e são, aliás, são bancários, são extremamente fiéis tudo aquilo que trabalha. Então, é um projeto, até eu fico feliz porque a gente fica revendo alguns aqui da staff, era até desnecessária a presença deles, mas pela valorização dessa casa e pela importância que tem lá, estão aqui presentes. Então, é uma matéria muito pacífica. Obrigado, Sr. Presidente. Continua com a palavra para o Renato. Peça a palavra. A palavra é o Renato Gilson Pelizarro. Sr. Presidente, eu também queria, na pessoa do Edson, cumprimentar todo o pessoal dos bancários aqui presentes. Realmente é o que o Della Mota disse. Se toda a destinação de área pública que a gente votasse aqui tivesse realmente feito de acordo com o que foi proposto para a destinação, a gente ficaria muito satisfeito. Mas nós temos exemplos ali, próximo mesmo ao Sindicato dos Bancários, de áreas que foram cedidas que hoje, infelizmente, estão abandonadas. Então, tomara a gente tivesse muitas e muitas entidades com o zelo e com o cuidado que o Sindicato dos Bancários tem com patrimônio que é público ali, porque amanhã ou depois se encerrasse o termo de cooperação, ou se o Sindicato tivesse um outro interesse, aquilo que está ali vai reverter ao poder público. Então, quer dizer, eles cuidam e cuidam muito bem e utilizam da forma que tem que ser utilizada. Então, ele dá a oportunidade para os seus associados utilizarem um clube recreativo conforme é utilizado e para o que foi destinado a área, quer dizer, favorece. Tem projetos sociais, tem integração com a sociedade, com vários setores. Então, a gente tem só que cumprimentar e esperar que outras entidades valorizassem tanto um espaço de concessão pública como é a questão aí do Sindicato dos Bancários. Da minha parte também, tranquilo, o termo de cooperação, como diz o Delamotto, podia ter mais 20 anos, mais 30, que a gente sabe que ia ter o cuidado devido e necessário. Infelizmente, às vezes, nem o próprio Poder Público cuida dos seus próprios, como o Sindicato do Bancário cuida lá daquela área. Muito obrigado, senhor. Uma palavra do Dr. Marcelo Tite. Também voto muito tranquilo e quero cumprimentar a diretoria dos sindicatos bancários, que, como foi dito, há exemplo do que fizeram com a área que foi utilizada pelo Internacional, que depois ficou abandonado. Hoje, se for para fazer a infraestrutura lá e recuperar aquele espaço, gasta-se milhões. E vocês não deixaram brigar para que esse imóvel continuasse sendo cuidado pelo Sindicato. Então, como o vereador Gilson Pelisario Delamotta disse, bem cuidado. As entidades, quando pegam, têm que seguir o exemplo de vocês, que é zelar pelo bem público, oferecendo lazer, porque várias entidades têm que seguir esse exemplo e a gente fica muito triste. Eu fui recentemente lá no espaço onde funcionou o Internacional durante muito tempo e o que a gente não entende, tira-se de uma entidade que cuidava para chegar no estado que chegou, abandonado. Parabéns e conte com essa casa sempre que vocês precisarem. Continuo com a palavra para a Ana. Também gostaria aqui de apremisar essas palavras do Delamotta, do Gilson e do Tide, pelo trabalho que os sindicatos bancários fazem. Eu posso falar perfeitamente, sou vizinho lá, moro no sítio de Petrópolis há 23 anos e a gente acompanha o trabalho que vocês fazem. Era muito amigo lá do Finado Chicão, que era o porteiro lá e ficou lá muitos anos. A gente até ia muito lá no clube, mas a gente sabe o trabalho que vocês fazem. Às vezes, muitas pessoas falam da região e, com certeza, lá é um patrimônio que a gente preserva muito, graças a vocês, que temos outras áreas lá inativas hoje, que não servem para nada e outras entidades poderiam estar usando aquilo. Mas para organizar o trabalho que vocês fazem e, no que precisar, a Câmara Municipal está sempre de portas abertas. Nosso muito obrigado a todos vocês.